Olá pessoal, hoje olha que coisa linda, maravilhosa. Alguns aqui no canal já devem ter visto porque esse chinelo é um chinelo muito antigo que eu fiz, tá? Só que como o YouTube tirou o áudio, o pessoal pediu para eu refazer e eu estou refazendo esse chinelinho que é o medalhão russo, né? Olha que lindo! Gente, amei essas cores, a outra cor verde também amei. Bom, se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário. Gostou do nosso medalhão? Tem algum vídeo que você, dos antigos, que você não conseguiu entender, que não tá legal, que tá sem o áudio, pode falar que a gente refaz. E pessoal, se vocês quiserem materiais para montar seus chinelos, nós temos uma lojinha no Shopee. É Shopee Pérola Castellani. E se você quer mantinhas prontas, nós temos uma lojinha no Elo 7. Elo 7 Pérola Castellani. Os dois estão aqui na descrição. E para fazer esta belezura, lindeza, riqueza, nós vamos precisar de miçangão ou pérolas de 4 milímetros. Pérola de 4 milímetros ou pérola de 5 milímetros. Essa que eu tô usando é de 5. Pérola de 10 milímetros e uma bolinha de 12. Pode ser substituída por pérola, por cristal, fio de nylon 0,30, agulha 7, 8 ou 9, tesoura, alicate e manta de strass ou um strass de metro, alguma outra coisa que você quiser colocar. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Eu começo colocando o fio de nylon na agulha, pessoal, eu coloquei em torno de 2 metros, tá? Vou colocar a minha bolinha 12 e vou colocar 7 miçangas. Mas, como essa aqui não é jablonex, eu vou ter que escolher as muito pequenininhas e as muito grandes eu não vou usar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, coloquei 7 miçangas. Vou até o fim do meu fio, chegando aqui no fim. Eu vou fazer 2 nozinhos bem apertados. 1, 2. Aí, eu vou passar aqui dentro e vou colocar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, mais 7. Agora, eu vou fazer 3 nozinhos. 1, 2, bem apertado. 1, 2, 3. Apertei bem. Vou jogar aqui pra dentro, onde eu vou colocar o meu nó. Vou puxar um pouquinho, ó. Jogo o nó, vamos lá. Ó, o nó foi lá pra dentro. Eu vou cortar bem rente esse fio. E agora, eu vou pegar uma pérola. No caso, a minha é 5, tá? Mas, pode ser uma 4, não tem problema. Vou passar aqui... Nessas miçangas... Nas 7 miçangas... Coloco mais uma pérola... E vou passar nessas miçangas aqui do lado, até chegar na pérola. Chegamos aqui na pérola, eu vou pegar uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. E passo de volta nessa pérola, de trás pra frente. Ficou assim. Aí, eu vou andar 4 miçangas. 1, 2, 3, não foi 4, vamos andar mais uma. 4 miçangas. Vou colocar uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. Volto na 4ª miçanga, que é essa aqui, e ando até chegar na pérola. Ficou assim. Aí, eu vou colocar uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. E vou andar 4 miçangas. Andei duas, vou andar mais duas. Vamos lá. Uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. Vou andar só nessa 4ª aqui, ó. Vou andar só na 4ª. Certo? Aí, eu vou virar. Vou passar miçanga, pérola, miçanga. Pérola, miçanga. Ok. Vou colocar 3 miçangas. 1, 2, 3 miçangas. E venho dessa miçanga pra essa. Certo? Passo pérola e miçanga. Coloco 3 miçangas. 1, 2, 3 miçangas. Passo dessa miçanga pra essa. Passo na pérola e na miçanga. Mais 3 miçangas. 1, 2, 3. Passo aqui, ó. Pérola e miçanga. 3 miçangas. 1, 2, 3. E passo aqui. Agora, eu vou passar nessa pérola. Cheguei aqui nessa pérola. Nós vamos pegar uma miçanga. Uma pérola 10. E uma miçanga. E vou passar de volta nessa pérola. Assim. Aí, eu caminho todas essas. Até a pérola. Vou colocar miçanga. Pérola 10. Miçanga. Volto nessa pérola aqui. E caminho tudo até a próxima. Se não der pra caminhar tudo uma vez, só vai devagar. Passa em algumas, depois em outras. Novamente. Miçanga. Pérola 10. Miçanga. Vocês podem substituir essas miçangas por bolinhas douradas também. Tá? Número 4. Ok. Novamente. Miçanga. Pérola 10. Miçanga. Volto aqui na roxa. E agora, pessoal. Eu vou subir essa miçanga aqui. Aí, chegando aqui, pessoal. Eu vou pegar 4 miçangas. 1. 1. 2. 3. 4. 4. Miçangas. 1. 1 pérola. E mais 4 miçangas. 1. 2. 3. 4. E mais 4. Aí, eu venho aqui. Ficou assim. Aí, eu vou passar nessas miçangas todas até a próxima. Se não der pra passar tudo, ó. Passei na pérola. Certo? Passo aqui nessa miçanga. Coloco 4 miçangas. 1. 2. 3. 4. 1 pérola. Mais 4 miçangas. 1. 2. 3. 4. Venho aqui. 1. Passo nessas miçangas todas. E na pérola. Na pérola 5, no meu caso. Passo nessa miçanga. Aí, eu ponho 4 miçangas e uma pérola. 2. 3. 4. Pérola. 1. 2. 3. 4. Volto aqui. Passo nas miçangas. Passo na pérola e nessa miçanga. Ponho 4 miçangas e uma pérola. 1. 2. 3. 4. 4 miçangas. 1 pérola. 1. 2. 3. 4 miçangas. Pronto. Fizemos essa etapa. Ficou desse jeito aqui, pessoal. Agora, eu estou nessa pérola. O que que eu vou fazer? Eu vou vir pra essa miçanga aqui, do primeiro circulozinho. Essa miçanguinha. Vou colocar 8 miçangas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Veja bem. São 8 miçangas. E aí, eu vou passar nessa pérola aqui de cima. Certo? E vou pegar mais 8 miçangas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mais 8 miçangas. E venho aqui. No círculo de dentro. Até essa pérola aqui. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Ela fica desse jeito. Vamos lá. 8 novamente. 1. 2. 1. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. Ó. Não tô pegando das maiores. Cês tão vendo? 2. 4. 6. 8. 6. Vem aqui nessa pérola roxinha. Põe mais 8. Mais 8. Venho nessa pérola aqui. Ó. Ficou assim. Passo, né, em quatro pérolas agora, ó. Um, dois, três. Venho na quarta, que é a do meio. Quatro pérolas não, quatro miçangas. Certo? Ó. Firmando bem. Então, eu vou colocar oito, passo aqui, oito, passo aqui. Daí, eu venho oito, passo aqui, oito, passo aqui. E aí, eu volto com vocês, tá? Fizemos aqui, pessoal. Agora, eu vou andar nessas oito miçangas. Coloco três. Um, dois, três, ó. Coloco três miçangas e volto nessas oito. Ó. Ó, não passou em todas, eu vou aos poucos. Não tem problema. Passo aqui na pérola. Vamos ajeitar. Ficou assim. Vou caminhar aqui as minhas miçangas. Tá vendo, pessoal? Se fosse num fio 35, já tava impossível de passar. Por isso, a gente tá usando 30. Passo nas oito aqui. Ah, consegui passar nas oito. Se não conseguiu, passa em algumas, depois nas outras. Ó, deu certo. Ok? Ponho três. Um. Dois. Ah, eu tô escolhendo, hein, pessoal? Três. Voltei aqui. Passo nessa miçanga. Tô no círculo de dentro, no primeiro círculo. Vim até a pérola. Passo essas oito aqui, ó. Ah, não consegui. Passei em sete. Tem problema. Passa em sete, aí você passa na oitava. Foi também. Ponho três. Um. Dois. Dois. Três. E volto. Então, eu vou fazer nessa e na próxima. Aqui, ó. Nessa aqui também. Mesma coisa. E aí, eu volto com vocês pra próxima etapa. Pessoal, fizemos aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subir um, dois, três, quatro miçangas. Quatro miçangas. Vou colocar uma miçanga, uma pérola, dez, e mais uma miçanga. Desse jeito aqui. E vou descer em quatro, ó. Eu tô saindo daqui. Vou pra esse lado. Um, dois, três, quatro. Certo? Ó. Nessa pérola, eu consigo passar. Mas, nessa miçanga, eu não vou conseguir passar mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar dessa miçanga pra essa aqui. E vou andar em quatro. Quatro miçangas, ó. Um, dois, três, quatro. Coloco uma miçanga. Uma pérola, dez. E uma miçanga. Aí, essa aqui eu não conto, né? Um, dois, três, quatro. Passo nessas quatro. Como eu falei pra vocês, essa aqui vai tá apertada. Então, eu não passo nela. Eu já venho aqui, ó. Do lado de cá. E passo em quatro. Um, dois, três, quatro. Desço aqui, ó. Vou subir quatro aqui desse lado. Um, dois, três, quatro. Uma miçanga. Pérola, dez. E mais uma miçanga. Um, dois, três, quatro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subir nessas quatro. Venho nessa uma aqui. E vou colocar, coloco oito miçangas. Mas das menorzinhas. Deixa eu espalhar mais aqui. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, não peguei das maiores, tá? Não é a menorzinha de todas, mas... Aí, eu venho aqui, nessa miçanga aqui do lado e nas quatro. Ó. Subo aqui, ó. Subo nas quatro e na do lado da pérola dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito miçangas. Venho aqui e desço nas quatro. Subo aqui nas quatro. E nessa do lado. Coloco oito. Um, dois, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Desço aqui. Venho nas quatro. Subo aqui. Passo nessa. Legal que não precisou fazer emenda, né? Um. Oito. Venho aqui. Desço nessas quatro. Do lado, né? Nas quatro. Beleza? Vou subir aqui. Nas quatro e na do lado. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer meus nozinhos aqui, ó. De arremate. Fez uma voltinha, um nozinho. Novamente. Uma voltinha. Dois nozinhos. Novamente. Uma voltinha. Três nozinhos. Passo dentro da minha pérola. Venho aqui, ó. Caminho um pouquinho. E vou cortar bem rente. Gente, eu vou fazer dois. Esse é o lado, ó. A gente fez pelo lado avesso, sabia? Olha que legal. Dá pra usar desse lado também, mas esse é o lado correto da gente usar. E a gente vai fazer dois desse medalhão pra agora. Opa. Aqui, ó. O lado certo. Pra agora a gente fazer a emenda. Agora a gente vai emendar eles dois. Pra fazer a emenda, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, antes dessa pérola cinco. E vou fazer três nozinhos. Que aí eu vou esconder nessa pérola. Um. Dois. Três. Escondo aqui. Pronto. Aí eu vou cortar bem rente. E vou passar nessas três miçangas aqui de cima. Coloco uma miçanga. Uma pérola dez. Mais uma miçanga. Ó. E vou passar, tanto faz o lado, em três dessa aqui. E aí eu coloco novamente uma miçanga. Uma pérola dez. Mais uma miçanga. E vou passar nessas três aqui. Passo nessa miçanga. Vou colocar seis miçangas agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Seis miçangas. Passo aqui nessa. Vou passar nessas três. Vou passar nessas três. Passo nessa. Coloco mais seis miçangas. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Passo aqui. Passo aqui. Agora, eu vou passar nessas três novamente. E vou colocar cinco miçangas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Cinco miçangas. Vou vir aqui nessas três. Ó. Tá saindo de lá? Vem aqui. Eu vou fazer um cruzamento aqui. Ó. Passei. Ó. Agora, eu vou colocar duas. Uma. Duas. Vou passar aqui na... Do meio. E coloco mais duas. Uma. Não, peraí. Uma. Duas. E passo aqui. Ó. Ficou o xizinho aqui no meio. Aí, eu vou vir aqui. E vou fazer meus nozinhos de arremate e esconder na pérola dez. Um. Dois. Três. E escondo aqui na pérola dez. E é só cortar. E agora, pessoal, é só aplicar no nosso chinelinho. Tá pronto o nosso cabedal. Olha que lindo. Super exuberante. Vamos lá? Pessoal, eu quero pôr ele no chinelo T, igual o outro que eu fiz. E eu acho que ele fica muito lindo no T. Então, o que que eu fiz? Eu vou pegar aqui. Meu fio de nylon. É o 0,30 mesmo. Eu vou deixar aqui em cima como faz um chinelo T, tá? O Icard, como faz pra cortar, pra enrolar a fitinha. Fiz três nozinhos, pessoal. E aí, eu vou cortar deixando uma pontinha. Vou medir aqui certinho a minha mantinha de strass. Eu vou colocar ela bem simples, porque é só pra dar um brilhinho. Porque aquilo lá já é muito chique. É o que eu quero que chame a atenção. Então, eu venho aqui. Eu vou vir aqui, ó. Se quiser, quer segurança? Prende ele assim, ó. Só um pedacinho de nylon lá embaixo não faz diferença. Não pode ter um nó. O nó e a pontinha estão aqui, ó. Bem no meinho. Tá vendo? Então, isso é importante. Aí, eu venho aqui pra bordinha. E agora, a gente vai começar a prender a mantinha de strass. Como eu disse pra vocês, vou fazer bem simplesinho. Ó. Eu venho aqui. Prendi o primeiro. Aí, eu venho aqui. E prendo. O segundo. Aí, eu venho aqui. Prendi o terceiro. Aí, eu venho aqui. E aí, eu venho aqui. Prendi o quarto. Então, gente, ó. Vamos prendendo aqui a nossa mantinha de strass. E aí, eu volto com vocês pra gente aplicar o nosso medalhão aqui. Chegando aqui, pessoal. Prendi. Vou prender agora ele aqui. Volto próximo de onde eu desci. E aqui, eu vou pegar... Esse fiozinho de nylon que eu desci. Fez uma voltinha, ó. Faço um nozinho. Novamente. Dois nozinhos. Novamente. Três nozinhos. E aí, eu passo aqui. E vou cortar bem rente. Tá colocado aqui o nosso strass, tá? Agora, nós vamos colocar o medalhão. Vou fazer os três nozinhos. Um. Dois. Três. Corto deixando uma pontinha. Vamos ver onde vai ficar essa minha bolinha aqui. Ó, vou deixar uma aqui. Acho que eu vou começar por aqui. Então, eu venho aqui. Venho aqui do lado. Desci aqui. Vou subir. Beleza. Passo na minha bola. Vou vir aqui. E desço aqui. Ó. Bem presinho. Vou voltar aqui. Quero passar duas vezes, tá, pessoal? Só pra... Ficar bem garantido. Certo? Certo? Agora, o próximo que eu vou prender é essa pérola aqui, tá? É a próxima que eu vou prender. Então, eu vou subir... Aqui. Com cuidado, né? Que eu não quero machucar meu dedo. Então, eu vou prender esse. Onde é que tá o furinho dele? Aqui. Certo? Então, eu venho aqui. Vou subir. Do lado. Certo? Subir aqui do lado. Passo aqui por dentro. Passo nessa pérola. E vou prendê-la. Aqui. Certo? Prendemos. Agora, eu vou prender. Vou caminhar. Vou subir aqui, ó. Posso caminhar? Porque não vai aparecer o fio de nylon, tá? Vou caminhar até aqui. Aí, eu vou prender essa pérola e depois essa bolinha. E aí, eu volto com vocês só pra gente fazer o arremate. É só prender essa pérola e essa bolinha aqui. Essa eu vou prender duas vezes. Chegando aqui. Nós já prendemos. Eu venho aqui pra cima. Próximo de onde eu desci. Pego aqui. Pego aqui o fio de nylon, faço um nó. Um. Um. Novamente. Dois. Novamente. Três. Passo aqui dentro. Puxo. E corto. Bem rente. E aí, pessoal. Ficou pronto o nosso medalhão russo. Olha que lindo que fica esse chinelo. Que glamuroso. Parece uma sandália. Eu amo. Eu especialmente amo. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.